Olá, sejam todos bem-vindos ao Natural. Hoje eu quero falar pra vocês dos benefícios desta planta. Você já está reconhecendo? Antes de falar, deixa eu te perguntar se você já é um dos nossos inscritos. Caso não seja, te convido a se inscrever e ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo nosso. Bom, pra você que ainda não reconheceu, essa daqui é a malva. Isso, uma planta bem conhecida principalmente pelos mais velhos. O que você não sabe é que ela pode contribuir pra sua saúde de várias maneiras e te tirar também de algumas sugestivas doenças. Bom, para que serve a malva? Alguns dos benefícios delas são impressionantes e incluem inclusive a capacidade de acelerar a cicatrização de feridas, proteger contra infecções, reduzir inflamações e muitos outros. Vamos ver um a um? Bom, é fácil de falar, vamos lá. Alívio de dor. Olha que maravilha, você poder usar pra aliviar a dor. Um dos usos mais comuns da malva é como analgésico, especialmente em aplicações tópicas, ou seja, externa. Você foi ferido ou machucado de alguma forma na sua pele, queimaduras, entre outros, você pode aplicar as folhas na área afetada. Vai ver que a dor vai diminuir e a cicatrização vai agir de forma bem rápida. Gente, é maravilhoso. Não só os produtos químicos da folha ajudarão a acelerar a cicatrização, devido ao seu rico teor de vitaminas, mas também oferecerão certas propriedades analgésicas para diminuir toda a dor e desconforto. Proteção do sistema imunológico. Estamos vivendo neste momento complicado, onde o nosso sistema imunológico tem que estar forte e resistente. Com base nos primeiros benefícios da saúde, a malva também pode impulsionar o seu sistema imunológico, evitando infecções bacterianas e também, entre outros agentes estranhos, que afetam o nosso corpo. Outra coisa, ela também pode ser anti-inflamatória. Se você está sofrendo com picadas de insetos, grandes hematomas, queimaduras de sol, erupção na pele, um gel pode te ajudar com tudo isso. Dores musculares também podem diminuir, fazendo o uso da malva. Doenças respiratórias. Se você está sofrendo com congestão no peito ou problemas respiratórios, usar a malva é uma ótima ideia. Não só ela pode aumentar a espectoração, como também pode desobstruir vias respiratórias, mas também acalmar a garganta e também as glândulas, por causa do seu aspecto anti-inflamatório. Ao mesmo tempo que promove a cura, também é uma recuperação muito mais rápida. Tem efeito anti-envelhecimento. Atenção mulherada. O impacto que o tópico da malva pode causar no corpo é impressionante. Na verdade, quem está preocupado em envelhecer muito rápido vai adorar esta dica, pois o uso de gel e cremas, cremes com a malva, pode te manter jovem por muito mais tempo. Você tem problemas digestivos? A malva é um excelente tratamento natural contra a constipação, por exemplo. Um dos laxantes poderosos, que tem um efeito rápido, e te deixar livre desse problema também por muito tempo. Se você conhece alguém que sofre com problemas aí de problemas digestivos, compartilha com ela esta dica, porque é muito importante. Você tem problemas na hora de dormir? Não tem sono? Sofre com insônia? Muitas pessoas lutam para adormecer, mas você pode recorrer ao óleo essencial da malva, ou a partir de um relaxante de uma xícara de chá também. Antes de dormir, vai fazer relaxar o teu corpo e tua mente, te fazendo dormir com mais facilidade, tendo uma noite de cinderela. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se gostou, curte, compartilhe, se inscreve no nosso canal e interage com a gente de alguma forma, para que assim você continue a receber nossos vídeos todos os dias. Beijo grande e até mais!